Desafio, você já consegue deixar o like antes que apareça toda a revolução do Alien Cipó Selvagem? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui uma nova atualização que lançou do Ben 10 Clássico. Na verdade, esse aqui eu trouxe alguns recursos pra vocês. Esse aqui é a versão 9.1. O link vai estar na descrição junto com os créditos de todos os criadores, tá ligado? Deixa eu clicar aqui, criar. Eu vou dar uma girizada e já criar esse bodeco. Já coloca tudo experimental. Uma coisa que eu não gostei dessa nova atualização, galera, é que demora muito pra carregar o Minitrix. Essa aqui, Ben 10 Adults, versão 9.1 Beta. Essa aqui de baixo eu trouxe pra vocês ontem. Foi ontem ou foi esses dias? Esses dias aí, meio corrido. Aqui, tá vendo? Vou dar um criar aqui e vou entrar lá pra vocês verem. Eu vou tentar pegar pelo ícone, que eu acho que é mais rápido, mano. Porque se eu for esperar pra carregar o Minitrix, vai demorar um século, tá ligado? O negócio é um pouco mais enrolado do que o normal. A barrinha, em vez dos caras diminuírem pra caramba, eles aumentaram, mano. Então, vai ser mais fácil pegando no modo normalzão do que fazer assim. Aqui, ó. Deixa eu voltar pro meu aqui. Esse aqui, meu personagem sempre fica bugadão, sem boca e sem negócio, tá ligado? Eu vou aqui, ó. Na verdade, nesse terceiro ou no último. É aqui, ó. Que são todos e aqui os alguns especiais, tá vendo? Alguns poderes aqui. Ó, tem o poder do bacon ali. Primeiro eu vou começar pegando aquático. Eu não sei se eu consigo pegar em sequência, porque tem alguns que tem especial, né? Você aperta o shift e ele já pega pra você, já, ó. É, esse aquático tá um pouco diferente. Tá parecendo um cipó selvagem. Os aliens daqui são muito da hora, galera. Essa versão aqui, full, é porque tem todos do clássico, tá ligado? Ó, deixa eu pegar aqui e encostar um pouquinho pra cá. Ó o tamanho da bateria. Mas se eu ligo no alien, ó. Ó, não dá pra vocês mais ou menos ver, né? Porque aqui aparece... Ó, que legal. Tá vendo? Tem um churrasqueiro ali atrás. Cara, os detalhes que colocaram isso aqui ficou muito louco. Além do poderzinho que tem, ó. Aqui, ó. Poderzinho de spin. Será que eu tenho que jogar alguém? Qual o carregamento do jeito que tá ali, mano? Deixa eu ver. Ah, não. É shift, né? Eu esqueço, ó. Olha a minha barrinha aqui, galera. Tá vendo? Na minha mão aqui. O Matrix, padrão. Ó, descarregado. Olha o jeito que carrega a barrinha agora. Se liga. Cara, é muito demorado, mano. Se eu fosse o criador disso aqui, eu diminuiria pela metade, mano. Só pelo menos pra ficar um pouco mais ligeiro. É muito chato ficar esperando isso aqui carregar inteirinho, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Eu tinha pegado aquático e não veio aquático, né? Esse é o Minitrix aqui. É o Minitrix? Será que já carrega direto? Não, não é. Esse aqui é o ícone da Minitrix. Deixa eu pegar isso aqui. Ah, tá vendo? Agora veio aquático, ó. Olha que louco. Os caras... Ele modificou a mãozinha, mano. Isso aí ficou legal. Ó. Se liga. Cara, olha os detalhes desse aqui, mano. Olha os dentes, a animação de respiração que ele fez. Isso me ficou muito da hora. Olha o jeitinho. Deixa eu ver se o aquático... Dá uns mergulhos. Cadê? Deixa eu dar uma voada aqui. Ver se eu acho algum canto que tenha água ali, achei. Bem mais pertinho. Só pra dar uma mesurada. Tem como craftar o Minitrix também. Aqui. Deixa eu ver. É, não entendi muito bem, não. Esse aqui eu acho que não tem animação ainda, velho. Deixa eu ver. É, não tem por enquanto. Ele já tem a visão ali do alcance, né? Porque já é o poder normal do aquático. Mas eu não tenho a caldinha dele ainda, mano. Mas tá legal de qualquer jeito. Aqui. Deixa eu desvirar. Aqui. Se eu apertar o shift, você já desvira automático. Aí o cipó selvagem. Acho que a galera tinha que pegar o cipó selvagem. Nem vi, mano. Deixa eu ver. Mano, olha esse especial. Igual do Ados que tem normal do Ben, tá ligado? Olha isso, galera. Deixa eu soltar isso aqui. Pra você ver. Olha isso. É aquele igual do videogame também, ó. Tá vendo? Só apertar o shift, ó. Cara, tá muito bonito e especial aqui. Além do Alien também, né? Olha que louco. Cara, ele não tem nenhum monstrinho aqui perto. Logicamente que isso aqui dá uma lagadinha na hora que você solta isso aqui, galera. Porque, né? Também. O negócio tem cria do nada ali. Deixa eu dar uma rapidinha. Deixa eu ver se eu acho algum animal de metacaxos aqui. Deixa eu ver se dá bastante dano. Foda que é o bioma que eu saí também. Não tem tanto animal assim, mano. Nossa senhora. Não, deixa quieto. Vou mostrar pra vocês só usar ele. Se eu apertar o shift, ele vai ativar isso. Né? Ó. É só ele colocar a mão no chão. Já fica da hora pra caramba. Deixa eu desvirar aqui. Deixa eu pegar um... Contratempo. Esse aqui eu não tinha visto, mano. Deixa eu ver. Sério, minuto? Que você vai fazer carregar? Ah, não. Oxe, o contratempo me virou um besta. Um besta. Um besta. Se eu apertar o shift na areia, ele deita. Cara, o besta tá muito pequenininho. Aí ficou legal, ó. Ó a boquinha dele. Soltar isso aqui. Contratempo. Ele tá esperando eu carregar, mano. Ah, não. Sim. Se eu clicar com o direito, ele pode trocar, ó. Todos os aliens aqui. Meio que carregou automático ali. Lobismo, hein? Cara, o lobismo tá louco, mano. Ó a boca dele aberta, galera. Deixa eu virar assim pra vocês verem aqui, ó. Olha esse lobismo. Que louco. Rapaz. Se eu ficar muito tempo com o chão de grana, o shift fica normal. Aí se eu solto ele meio que voa, tá ligado? É porque eu tô no criativo. Mas olha que louco. A caldinha dele mexendo ali atrás, ó. Essa senhora, cara. Deixa eu desvirar aqui. Cara, eu quero ver esse contratempo. É muito o alien que foi adicionado, tá vendo, galera? Isso por cada vez que eu perco o direito, ó. Eu tô tentando apertar o direito pra virar. Ele muda o alien, ó. Deixa eu ver esse contratempo. Se eu for fazer uma fantasmática, lobismo, bem múmia, frankstrike, glutão, feedback, besta, ultra-T. Ah, o contra-T eu acho que não tem. Acho que por que apareceu o contratempo, então? Um engraçado que eu vi foi o glutão, mano. Deixa eu ver. Olha o glutão, galera. Se liga nisso. Por que caramba ele tá virando piruleta? Isso aqui é tipo um mortal pra frente que ele dá, tá ligado? Ó, normal. Ó, se ele pula, ele começa a girar que não é uma Beyblade, ó. Ó, vou deixar assim pra vocês verem de perto, ó. Olha isso. Cara, que da hora, mano. Ele vai ficar assim girando até amanhã, se você deixar, tá vendo? Aqui, ó. Deixa eu ver, qual que... Ah, é. Se você apertar pra frente, ó, e correr, ele abre a boca, ó. Ele abre a boca, mano. Ficou muito legal. A berguinha dele também, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu virar. Se eu apertar só com o direito, ele já carrega sozinho? Não. Tem que ser com o ícone mesmo. O contratempo tá aqui, eu achei estranho, mano. Cuspidor. Cuspidor é outro também, que eu acho que não tá aqui, não. Deixa eu ver. Besta, ultratê, diamante, insectoide, bala de canhão. Esse aqui é o bala de canhão perfeito, né? Ó, o quatro braços agora. Na tela agora aparecem os quatro braços, ó. Ai, que louco. Esse poder aqui de quebrar. Ah, entendi. Poderia de quebrar com o shift, né? Ele até levanta o pezinho ali, ó. Esse aqui é como se fosse o espalho selvagem, tá vendo? Aqueles mega biculhos no chão. Ó. Tem até animaçãozinha. Eu queria ver isso aqui quebrar. Tudo aí que você aperta a xílio, ele vai fazer isso. Dá uma mega murrão. Mas você liga no tamanho dele. Olha isso. Da hora, né? Cara, tá gigante isso aqui. Comparado com os outros. Deixa eu desvirar aqui. Padrãozinho. Não vou esperar carregar ali, não. Deixa eu pegar o bolo. Eu peguei o bolo. É, eu aperto com o direito. Ele muda de alien, né? Ó, o chama. Não fizeram a animação dele ainda. Caramba, peraí. Ó, se eu fico apertando o shift, fica a animação de fogo da cabeça dele. Que legal. Esse aqui não tinha visto, não. As bolinhas de fogo normal. Aí, eu tô selecionado ali. Pra onde que eu mirar, ele vai começar a atirar. Dado pra caramba. Deixa eu ver o Frank Strike. Frank Strike tinha, mano. Cadê o Frank Strike? Feedback, Frank Strike. Deixa eu sair um pouco daqui, porque eu já toquei fogo nessa área inteirinha, já. Acho que não entendi porque eu não queria voar, não. Deixa eu chegar aqui. Aí, eu gravei o Frank. Deixa eu ver a cara do Frank. Mano, o Frank tá a cara da Velma do Scooby-Doo, mano. Eu tenho que ficar andando assim com o shift, ó. Pra ele fixar. Móis bobinona dele, mano. É a Velma do Scooby-Doo total, essa parte aqui. Ó, senão ele fica na pontinha do pé e meio que voando ali, tá ligado? Aqui, deixa eu ver outro. Cadê? Ultra T, eu acho que tá mais normalzinho. É, eu virei diamante porque eu perdi com o direito. Não tinha visto os poderes do diamante também, deixa eu ver. Ó, o poderzinho do diamante normal. Esse aqui é aquele sistema de picareta, pai e diamante, né? Se ele é o ataque normal dele ou ele transforma a mão dele nisso aí. Ele não tem aquele ataque giratório que eu boto do lado, mas tem esses aqui. Mega Olhos, deixa eu ver. Mega Olhos, não consigo virar. Deixa eu ver, outra T, diamante, insectoide. Bar de canão, tem que testar também. Quatro, gente, já tinha virado. Quático, cipó selvagem. Fantasmático, lobis, bem já. Bem-múmia. Cara, ó o finurinho do bracinho do bem-múmia aqui. Deixa eu ver o bem-múmia de frente. Aqui, de frente. Deixa eu ver isso aqui. Cara, ficou legal também, ó. Se liga. No estilinho dele, bem desenhado. Respiração bolada ali. Cada um tem uma cara diferente nesse aqui, né? Esse aqui, o bem-múmia não tem ataque por enquanto. Né? Tem alguns que tem poderes, mas acho que é poderes dos antigos mesmo, tá ligado? Ali o sistema de voltar. Se eu apertar voltar, será que ele reinicia sempre o Minitrix? Não. Ele vai reiniciar essa parte aqui, né? Já volto já pro começo. O bala de canhão. Deixa eu ver o bala de canhão. Acho que eu não tinha visto não. Ah, o bala de canhão eu tinha visto, mano. Eu vi por causa do queixinho dele aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, esse bala de canhão que eu gosto, mano. É o estilo pergaminho, né? É o pergaminho giratório, galera. Eles colocam isso aqui em alguns. Ficou muito louco, mano. Tem um que gira pra caramba mesmo, galera. Tem um que gira real mesmo, tá ligado? Ah, esse aqui ficou da hora também. Eu gosto dos aliens desses aqui, porque tem bastante detalhe. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui é a direção 9.1. Full aliens do clássico, né? Agora vai começar, acho que, colocar os outros Minitrix. Curte o check-in, like o vídeo, like o canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera.